Vidas de Voltas Você bate a porta, vai embora e diz que não vai mais voltar É nisso que dá Deixar você tão solta, eu tô errado Vou passar o pano pra estar do seu lado Mas chega uma hora que a gente acorda e que a gente cansa Para, chega de idas e voltas Cansei de bater na sua porta Você vai queimar no seu fogo o seu próprio veneno Você vai provar Cansei de jogar o seu jogo Vou passar por isso de novo Segue sua ida, se cuida, aproveita que a volta cê não vai ter mais Deixar você tão solta, eu tô errado Vou passar o pano pra estar do seu lado Mas chega uma hora que a gente acorda e que a gente cansa Para, chega de idas e voltas Cansei de bater na sua porta Você vai queimar no seu fogo o seu próprio veneno Você vai provar Cansei de jogar o seu jogo Vou passar por isso de novo Segue sua ida, se cuida, aproveita que a volta cê não para Chega de idas e voltas Cansei de bater na sua porta Você vai queimar no seu fogo o seu próprio veneno Você vai provar Cansei de jogar o seu jogo Vou passar por isso de novo Segue sua ida, se cuida, aproveita que a volta cê não vai ter mais Segue sua ida, se cuida, aproveita que a volta cê não vai ter mais Segue sua ida, se cuida, aproveita que a volta cê não vai ter mais